Mamãe! Mamãe! Ai, que dor de cabeça! Mamãe! O que foi, Lelê? Lelê, você tá toda pintadinha! O que, mamãe? Como assim? Olha o seu rosto! Lelê, eu acho que você pegou catapora! Ai, não! Eu não acredito! Peguei na escola! Talvez! Ou do Otavinho! Ai, Otavinho! Não tô acreditando! Lelê, deixa eu ver! Acho que você tá com febre, Lelê! Nossa! Eu vou fazer o seu mingau! Vou trazer o termômetro e a gente vai se arrumar pra ir pro pediatra! Ai, não! Sim, mamãe! Ai, ai, minha barriga! Ai! Ai, peraí! Calma! A sua cabeça tá doendo? Tá sim, mamãe! Ai, vou colocar uma bolsinha de gelo! Pronto! Fica aí, Lelê! Eu já vou trazer o seu mingau e a sua roupinha! Já volto! Então, vamos começar fazendo aqui o mingauzinho da Lelê! Como vocês viram, a Lelêzinha tá com catapora! Vou levá-la pro pediatra! Eu já sei que é catapora porque os crianças daqui de casa já tiveram! Ó! Nem vou fazer uma madeira maior! Vou fazer essa aqui mesmo e vou fazer de moranguinho! Só que hoje eu vou usar essência! Essência não! Como chama? Corante! E vamos bater! Olha só! Corante de morango! Corante de morango! Corante de morango! Corante de morango! Será que deu? Mais um pouquinho! Acho que agora deu, turminha! Tirar a tampa e vamos encher aqui! Pronto! Esse aqui é o mamã da Lelê! Vamos lá levar pra ela, turminha? Então vamos! Pronto! Passou mais a cabeça? Ai, um pouquinho! Toma um pouquinho do mingau! Vem aqui! Toma mais, meu amor! Ai, mamãe! Não quero mais, não! Ai, Lelê! Tá bom! Deixa eu ver a sua temperatura! Vamos ver! Vamos ver! Nossa! Você tá com muita febre! Temos que ir ao pediatra, Lelê! Levanta aqui! Vamos trocar de roupa! Tá bom! Deixa a mamãe te trocar! Ai, ai! Vou ter que tomar remédio! Vai, né, Lelê? Trouxe aqui um vestidinho pra você! Bem fresquinho, né? Isso! Pronto! Agora você tá pronta! Vamos lá no pediatra! Tá bom! Ai, ai! E como que eu vou sair assim na rua? A gente vai entrar no carro agorinha! Ninguém vai te ver, tá bom? Tá bom! Ô, galerinha! Se vocês gostam desse tipo de vídeo! Clica no gostei! Se inscreve no canal! E... E não sai daí não, turminha! Porque vai começar um super vídeo! É isso aí! E eu vou ficar boazinha! Amanhã eu estou de volta! Tchau, tchau! Vamos lá, né, mamãe? Vamos, Lelê! Vem com a mamãe! Tá bom! Oi, ai, turminha! Hoje eu tô aqui com a Melzinha! Por que já tá chorando, meu amor? Ai, que bonitinho! Eu tô aqui na minha cozinha porque eu vim fazer o mingauzinho e a papinha da Mel! Ela tá cheia de fome, turminha! E já já tá na hora do cochilo dela! Então ela tem que comer agora! Então se vocês gostam de vídeo com a Melzinha, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e me deixa o comentário! Que tipo de vídeo você quer ver com a Mel? Me deixa aqui, ó! Eu vou responder! Então, vamos lá fazer essa papinha? Eu vou deixar ela aqui na cadeirinha! Vamos pra cadeirinha, meu amor! Essa cadeirinha é super apertada! Já fica rindo, tá vendo? Olha como ela fica apertadinha! Mas não tem importância, né? É uma cadeirinha que cabe a ela! Porque ela é super grande, gente! É muito difícil de achar! Então, fica aí, meu amor! A mamãe já vai fazer essa papinha! Então vamos começar a fazer o papá da Melzinha! Ela já tá aqui, cheia de fome! Então eu vou começar hoje! Vou colocar aqui um pouquinho de creme de cabelo que eu não uso mais! Deixa eu abrir! E só um pouquinho mesmo, ó! Eu peguei uma panela super pequena pra fazer o papazinho dela! Peguei aqui, ó! O creme! Então eu vou colocar um pouquinho de farinha! Só um pouquinho mesmo! E vamos mexer! Mexe bem! Pra isso ficar super misturadinho, ó! Se precisar depois, vai colocar mais um pouquinho de farinha, tá bom? Se ficar muito mole! Mas eu acho que não vai ficar não, ó! Tá vendo? Daí eu já vou fazer de morango! Então vou usar a tincaguache vermelha! Deu! E vamos mexer! Mexe bem! E se precisar, coloca mais tinta! Mas eu acho que não, ó! Já deu bem, ó! Pronto! Pronto! Olha só! Pega aqui o pratinho! E vamos colocar esse papá! Eu nem sei se ela quer essa papinha hoje! Eu tô aqui mesmo pra fazer o mingauzinho dela, né? Mas, ó! O papaz já tá feito! Então agora vamos lá fazer o mingau! Pra fazer o mingauzinho, eu vou abrir aqui o meu liquidificador! Vou pegar um pouquinho de leite, leitinho de boneca, deu, porque a mamadeira dela é super pequena! Eu sei que ela não toma muito, então nem adianta! Vou pegar aqui a tinta guache rosa pra fazer o moranguinho! Acho que deu! Tampar! E vamos bater! Acho que já deu, hein! Pronto! Abri aqui o mamazinho dela! Deixa eu tirar o copo! E vamos servir, né? Espero que eu não derrame! Deu! Esse aqui é o mamá da Melzinha! Olha só que fofura! Fechar aqui a tampinha! E pronto! Vamos lá dar tudinho pra Mel! Vamos lá? Melzinha! Vamos comer, meu amor? Vamos! Olha só, turminha! Já tá aqui a papinha! E... O mamá! O mamá! Vamos ver se ela tomou o mamazinho? Toma, meu amor! Tava com fome! Tava com fome, Mel! Tava com fome, Mel! Tava com fome, Mel! Ai, não chora não, Melzinha. Toma. Você quer mais? Quer mais? Awww. Toma. Ela queria mais, pessoal. Ai, que linda. Agora vamos comer o papazinho? Vamos. O papai, Mel. Come lá, meu amor. Come, Melzinha. Que delícia. Come mais. E... Não quer mais, não? Oh, que lindinha. Ih, turminha. Eu acho que a Melzinha não quer mais, não. Come, meu amor. Não quer, não? Não. Ah, então tá bom. Olha só. Nem comeu tudo. Nem comeu tudo. Mas tomou bastante mingauzinho na mamadeira, não foi? Vou deixar aqui do lado, porque quando eu limpar a Mel, ela vai tirar um cochilo. Não é, meu amor? Vai tirar um cochilinho. E quando ela acordar, ela toma, não é? Então, agora vamos lá, despedir do pessoal. Então, turminha, clica no gostei e se inscreve no canal. Se você gosta, divide com a Melzinha. E não sai daí, não. Porque vai começar um super vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hum, que cheirinho bom. Tô sentindo um cheirinho de almoço. Será que é por aqui? Ah, baby sister, o que você tá fazendo aqui, meu amor? Ih, mamãe, vim sentindo um cheirinho de almoço. Meu amor, eu não gosto de criança aqui na cozinha. Não, eu estou segura, mamãe. Não se preocupa. Eu já tava aqui dando uma olhadinha. Isso aqui não é lugar de criança. Não sem um adulto, baby sister. Olha só. Que história é essa? Você tá com fome já? Eu tô, mamãe. Por favor, eu queria o meu almoçinho. Ah, então tá bom. Mas o que você pensa pra hora do almoço? O que é que você quer? Eu gostaria de arroz. Arroz. Batatinha. Batatinha. Carninha. Carninha. E o que mais? Hum... Brócolis de tomate. Ah, então tá bom. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui com a baby sister. Olha como ela é linda esse meu bebezão. E galerinha, eu tô aqui pra fazer esse almocinho, né? Porque esse bebezinho aqui tá cheio de fome. Tanto que veio me buscar aqui na cozinha. Então, turminha, me diz aqui nos comentários o que vocês mais gostam de comer na hora do almoço. E não esquece. Isso, não esquece. Clica no gostei, galerinha. Se inscreve no canal e... E ajuda a mamãe a fazer o meu almoço. Ah, mamãe. Eu também queria um suquinho. Ah, um suquinho. Tá bom. Vou fazer um suquinho surpresa pra você, tá bom? Tá bom. Então, é isso, turminha. Não esquece de deixar um comentário bonito pra mamãe. Clica no gostei. E vamos fazer esse almoço pra mim, turminha. Vamos lá. Então, vamos lá começar a fazer o almocinho da Cici. Eu já tô aqui com um pratinho, ó. Peguei esse verde aqui. Porque a Cici é super faminta, turminha. Então, eu vou precisar fazer várias comidinhas gostosas. E eu quero muito que vocês me ajudem. Olha só. Eu vou fazer arrozinho pra ela. Então, eu peguei essa minha pecinha aqui da Play Doh. E vou fazer também o que mais? Eu não sei se eu faço franguinho ou carne. Acho que eu vou fazer uma carninha, né? Que ela adora. Vou fazer tomatinho. Depois eu quero saber de tudo isso aqui. O que vocês mais gostam de comer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo arroz. Pra fazer o arrozinho, vou usar a minha pecinha favorita. Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho de massinha Play Doh branca. Vou colocar no meu pratinho. E ir cortando. Com essa faquinha de brinquedo da Play Doh. Olha só. Pronto. Gente, olha que fofura. É muito arroz pra um bebezinho só, né? Mas ela já come arrozinho, ó. Limpa sua pecinha, ó. Na hora, turminha. Porque depois não fica seca, né? A massinha. Agora, vamos lá fazer tomatinho. Tomate eu tenho em vários lugares aqui. Mas eu gosto desse aqui também, ó. Vários lugares não, né? Várias pecinhas. Olha só. O único problema desse é que ele é super fininho. Mas é só fazer com cuidado. Olha. Ele fica perfeito, turminha. Então, vou colocar aqui. E vamos lá fazer mais, né? Essa pecinha aqui que eu tô segurando é a mesa, né? O tampo da mesa de um brinquedo da Play Doh. Então, tudo que é da Play Doh, assim, normalmente tem no verso alguma coisa. Como aquele pratinho azul, que eu amo. Olha que lindo esse prato. Tá ficando muito fofo. Agora, já que eu tô com essa pecinha, eu vou fazer brócolis. Olha que brócolis bonito. Daí eu gosto com esse verde aqui, que é um verde super escuro. E que fica perfeito, ó. Só você apertar bem. Que quando ele sair, olha. É muita fofura. Vamos organizar bem bonito esse pratinho, né? Que é pra bebê comer bem bonitinho, né? Eu espero que ela coma tudo, turminha. Vocês comem brócolis? Comem tomate? Me deixa aí nos comentários. Eu quero saber, galerinha. Me conta. Agora, ó. Aperta mais. Senão, não fica tão bonitinho. Olha só. Olha como tá ficando esse prato. Tá lindo. Agora, vamos fazer uma carninha. Que tal? Eu tenho aqui, é, massinha, ó. Da super massa. E a gente pode fazer, ahn... Um croquetinho. Ou esse aqui, que é maior. O que vocês acham? Eu adoro, turminha. Ó. Essa massinha aqui, ela é um pouco mais macia. Ou seja, um pouco até mais mole, né? Daí a gente dá uma agonia. Parece que ela não vai cair. Mas ela sai. Olha que fofura. Vou fazer um desse menorzinho aqui também. Caso ela queira, né? Mas essa carninha assim, eu vou partir todinha. Pra ela comer bem bonita e não engasgar, né? Olha só. Lindo. Agora, eu vou fazer com essa minha pecinha aqui, que é uma das minhas favoritas. Batata frita. Eu sei que não tem muito espaço ali, mas a gente vai arranjar, ó. Coloca um pouquinho de massa. Vem aqui. E aperta. A batata vai sair assim, toda maluca. Mas aí você corta. Ó. Tira o excesso aqui da massinha. Então, depois é muito difícil de dar um jeito, ó. Separa aqui as batatas e corta na diagonal, assim, ó. Pra ficar igual batata chips. Tá vendo? Fica igual, turminha. Vou colocar aqui por cima do arroz, ó. Que lindo, hein? Eu acho que o bebezinho vai amar. Esse aqui eu vou deixar de fora. Pronto, galerinha. Esse aqui é o pratinho da SESI. E eu fiz de tudo, ó. Arroz, batatinha, tomate, brócolis e carne. Agora me diz aqui nos comentários o que vocês mais gostam de comer na hora do almoço. Eu quero saber, tá bom? Esse pratinho aqui eu já amaria, turminha. Sério, olha que fofura. Agora sim, vamos lá buscar o nosso bebezinho. Ih, mamãe, você já tá aí. Eu tô, mamãe, eu tô. Tô cheia de fome pra comer meu almoçinho. Haha. Olha só, galerinha. Que coisa mais fofinha esse pratinho. Batata frita. Aqui, ó. Arrozinho. Tem tomate, brócolis e... Carninha. Nhanhá. Vamos comer? Vamos, vamos, vamos. Mas antes, galerinha, vamos pedir um like. Clica no gostei se você gosta desse bebezinho aqui. Se inscreve no canal e me deixa um comentário. Quem que vocês querem ver por aqui, turminha? Vamos lá comer uma batatinha. Nham, 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 nham Muito bom! E tomatinho? Eu quero, mamãe, por favor! E o arroz? Ai, mamãe, eu adoro arroz, você sabe! Chuquinho! Chuquinho! Tá aqui! Delícia esse chuco! Chuho! Delícia! Olha, vou pegar aqui um pedacinho de carne! Tá bom! Muito boa, mamãe! Mais uma! Num 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 num... Delícia! Olha, ainda tem batatinha! Eu adorei meu almoço, mamãe Ué, ainda não acabou? Ainda tem Não, mamãe, não, não, não Ai, Cici Você e sua mania de só comer a metade Não pode, meu amor Toma mais um pouquinho Tem que tomar devagar, meu amor Galerinha O que vocês gostam de comer, turminha? Me deixa aqui nos comentários Esse bebezinho até que comeu bastante Então não tem importância, tá bom? Então, galerinha, foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar O almocinho da Baby Cici Não esquece Clica no gostei pra mim se você gosta dela Me deixa um comentário O que vocês querem ver aqui no canal E é isso, turminha Não sai daí, não Por que, meu amor? Porque vai começar o super vídeo Tchau, tchau Ai, mamãe Agora sim Preciso tirar minha soneca da tarde Tá bom, bebê Vamos lá Tchau, tchau Tchau